Saca só, eu era o irmão mais velho dela no programa, e até hoje eu não sei como funcionou. Nem a pau. Ok. Pior que sou eu sim, cara. Cara, seu cabelo tava muito legal. Valeu, cara. Tava maneiro mesmo. Mas sabe o que ela me contou sobre você? Certo, vai. Tô pronto. Relaxa, você sabia que você foi o primeiro beijo dela? Sim. Isso tudo ainda foi pra Drake e Josh? Eu sabia disso. Tu não tá ligado no que tu fez? Estranho, né? Você tirou o beijo de alguém em rede mundial, numa emissora pra criança. Você é uma lenda. Doideira, eu sei. Foi mal, Alisson. Eu espero que tenha sido ok. Desculpa. Tu ainda conversa com ela? Não conversamos muito, mas tipo, ela é a mais legal. Você já falou com ela? Ela é ótima. Não é incrível? É sim. Sim. E ela é tão talentosa. Ela toca guitarra, canta, ela faz de tudo, sabe? Eu lembro que ela tinha um hábito. Depois que a gente gravava, ela ia pra algum tipo de show, sabe? Eu não lembro pra onde era, cara, mas ela era muito legal, velho. E ela é legal, meio que, de um jeito hipster. Eu ia usar indie, mas não tenho certeza dessa coisa. Então, deixa pra lá. É, e sempre que eu tô perto dela, eu pergunto se a gente não faria um bom casal, e ela diz, não. E eu digo, entendido. Você ainda conversa com alguém do programa? Ah, eu meio que converso com todo mundo, na verdade. É que pro nosso bem, o David juntou todo mundo. Eu vi. Isso é incrível a propósito. Nós tivemos bons momentos, mas... Quer dizer, é que é muito... Estranhamente especial, porque só nós temos essa experiência. Então, eu adoro quando eu vejo... Eu vejo bastante o Drake, eu vejo a Ivete, ou qualquer outro do programa. Ivete é a mãe do programa? É, Ellen. Ok, ok. É. E sabe, nós compartilhamos histórias, tipo, sobre qual é a experiência quando as pessoas vêm até você, e digamos que eles vêm falando seu bordão, eu... Não, 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 tipo... Ô, Dizem, qual é essa experiência? O que você faz quando alguém vem em você e fala, me abraça, irmão? Fala, Arthur. Ah, cara, eu vou... Sim, eu dou um abraço de irmão enquanto for apropriado e tiverem outras testemunhas, mas... Josh, meu amigo, você tá se complicando. E quando não é apropriado? Eu não sei. Quando não quer por perto, porque nós temos uma estratégia. O que você faria no meu lugar? Bom, eu tenho uma regra, mas só se eu estiver jantando. Não, não é essa. Não, não é isso. Não, é tipo... Posso tirar uma foto com você? Aí eu atendo e falo, eu estou jantando agora. E eu tenho essa regra que eu não tiro foto com ninguém enquanto eu estou comendo. Se quiser esperar, eu fico mais do que feliz, porque eu sempre tiro. E você, também tem suas normas? Eu tento sempre ser o mais educado possível. É que a parada da comida é realmente complicada, mas se eu só estiver com os comes e bebes, talvez eu até levante pra falar com você. Mas se eu estiver no meio de um jantar delicioso, pode ser complicado. A única coisa que me incomoda um pouco é quando a pessoa vem e te pede uma foto e você está acompanhado e ela apenas dá um telefone pra ela. Aham, o Steve disse a mesma coisa, cara. Eu me preocupo muito com os meus amigos. Eu não quero que eles se sintam, tipo, como se eles trabalhassem pra mim, sabe? É tipo, toma, pega e lá vai seu amigo. É, e eu sempre digo, não, não, dê pra mim, vamos tirar uma selfie. Então quando vierem até você, tem que estar com a câmera de selfie, né? Sim. É uma boa ideia, é uma boa ideia. Sim. O Steve O era um que ficava aborrecido às vezes. Eles vêm até você e a câmera está apontando na direção oposta. Você sabe que está tirando uma selfie, mas a câmera está apontando para essa direção. Meu Deus. É, alguns segundos do tempo dele. São problemas bobos. É, hoje em dia tem que estar preparado. Quero saber sobre a Miranda Cosgrove. É. Por quê? Por que quer saber? Tá dando em cima da minha irmã? Ué, agora vocês são irmão e irmã de verdade? Não. Perfeito. Então eu não estou dando em cima da tua irmã. Ela fez ai, Carly e tal. Ela sempre foi uma paixão de muitas crianças como eu. Não vou te culpar, você tem olhos. Sim, eu tenho olhos. Algumas vezes eles estão daltônicos, mas é o que tem, né? Você é daltônico? Sim, eu sou. Como eu? Que cor tem isso? É para ser honesto? Por favor. É uma forma suave de daltônismo, mas ainda sou daltônico. Ah, está se aproveitando. Agora eu estou absolutamente tirando proveito do daltônismo. Uma hora que eu não tiro proveito disso é quando anoitece, eu não vejo nada. São apenas tons de cinza? Pior, tons de preto. É, a gente estava dirigindo de volta de um Big Sur e a gente estava tipo em um penhasco a 250 metros do chão. Foi muita sorte. Ser daltônico já te trouxe vantagem em alguma coisa? Bom, teve algumas coisas. É sério. Enfim, a gente estava... Que? Você disse Miranda Cosgrove? Ah, sim. Bom, como ela é? Ela é o pacote. Pacote completo. Ela é legal, ela é bonita, ela é talentosa. Tem namorado? Eu não sei. É isso que o Logan quer saber. Eu me sinto realmente protetor, eu estou tentando te verificar. Eu sinto que o Josh está me olhando na cabeça e os pés. Você tem dinheiro? Você pode me analisar, Josh Pé. Você é legal? Bem controverso. Eu sou um cara legal. Talvez 1% bad boy. De que maneira? Eu só... Tipo, eu faço algumas coisas doidas. Mas eu sou um cara legal na vida real. Eu sou leal também. E eu seria um bom namorado. Você... Peraí, você... E aí, galera, gostaram desse vídeo? Então se inscreva no canal, ativa o sininho de notificação pro YouTube entender que você realmente quer receber nossos conteúdos. Clique no gostei e assim você ajuda muito o nosso canal a crescer. E é claro, comente o que você achou do nosso vídeo, deixe suas opiniões e sugestões pra gente. Valeu! Dublagens Cortes! E aí, tchau! E aí, tchau! E aí, tchau! Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma